Fala galerinha, beleza? Bom dia, vou mostrar uma curiosidade pra vocês aqui Não sei se não sabe, se tem curiosidade, acho que todo mundo já tem curiosidade Estamos na Serra do Cafézal, Serra 90, sentido de São Paulo, BR-116, Rodovia Regis Bittencourt Aqui tem um oposto, na Serra aqui, o último oposto aqui, subindo a Serra Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque tem gente, tem gente de criança que assiste o vídeo Mas acho que não tem nada de maldade, não tem nada a ver Aqui nesse posto tem uma loja, será que eu falo ou não falo? Bom, vou deixar vocês falarem, vai bater o sol, fecha o olho aí que o sol tá muito forte Antigamente, vocês lembram, na época dos DVDs, né? Tinha bastante DVDs, tinha aqueles DVDs de coisar, aqueles DVDs marotos lá, né? E aqui tinha uma loja ali que tinha umas gabines ali pra vocês assistirem os DVDs ali Eu não sei se, eu sempre tive curiosidade lá, mas nunca entrei, né? Eu acho que tem muita gente que também tem curiosidade E depois foi aparecendo esses aparelhos de DVDs, a loja foi quebrando um pouco, né? Então por que que os caras fecham aqui, bichinho, não deixam passar, acho Esse cara vai parar aí, vai abastecer, ou vai vazar, acho, vai vazar Vê se consigo ir lá, pelo menos mostrar um pouquinho pra vocês Aí montaram uma loja, eu acho que é a única que tem aí no Brasil, sabe? Vai virar Vou pegar a câmera aqui, vou mostrar de longe pra vocês É uma loja de brinquedo Olha lá, ó Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui Vê lá no cantinho, lá, ó Cadê o vinho da câmera? Pera aí, deixa eu ver Olha lá, ó, vamos ver se eles conseguem ler lá, ó Olha perto daquele caminhão, lá, ó Olha no cantinho, ó Olha lá Olha lá A loja de brinquedo, viu? É, é isso aí que você leu mesmo, viu? Eu acho que é a única na estrada, viu? Tem umas lingerie muito bonita lá Às vezes a pessoa quer dar um presente pra mulher Fazer dar uma pimentada no casamento Ali tem uma lojinha De lingerie Uma lojinha de brinquedos Tem uns brinquedos ali bem Eu não vou lá filmar, né, gente? Porque É Tem bastante criança que assiste o canal aí Mas tem Mas tem Eu acho que é a única que tem Nessa estrada Que eu vi assim Que é exposta Que é visto Que fica aberto ali É a única E tem lá Tem bastante brinquedo lá Tem tudo que é típico de brinquedo Tem Lingerie Tem tudo Tem tudo Antigamente Ali era Tinha Umas cabine ali Que era tipo um cinema individual, sabe? Aí o pessoal Eu não sei se alguém ia, viu? Mas eu sei que Despertava curiosidade pra caramba E Sempre tinha Alguma coisa Deve estar funcionando Porque senão o cara não ia Tá ali faz muitos anos já, viu? Não é agora não Eu acho, sei lá, normal, né? Porque Dentro da cabeça do ser humano Tem muito assunto assim Eu acho que Só que é uma coisa que as pessoas Não Não expõem assim Tão Não se expõe tanto assim, né? Mas Pra mim aquilo ali é muito natural De certa forma Então É diferente Assim Porque é um público Algo Algo Indiferente É só Porque aqui só Caminhoneiro que passa ali, né? Claro que evidentemente Se praticamente alguém Pode passar ali Pode passar ali Às vezes ir lá Ver alguma coisa lá E escolher algum brinquedo Alguma Alguma roupinha Alguma coisa assim, né? Mas Que eu não vi em outro lugar nenhum Do que eu andei no Brasil Assim No lado da rodovia Num posto de gasolina É o primeiro que eu vejo E o único, acho Mas Comentários Comentários à parte, né? Fica ali Tem bastante brinquedo Lá Tem Tem toco Tem bitruque Tem truque Tem carreta Tem Bitrem Tem nove eixo Tem Todo tipo Que você quer Tem caminhãozinho Tudo que vocês imaginarem lá E tem gente que às vezes Quer presentear, né? Alguém com caminhãozinho Uma coisa assim Vocês estão entendendo, né? Não sei se vocês viram lá E tem roupinha também Bastante Roupinha É diferente Esperta em curiosidade Antigamente ali Era tipo Cabinezinho Individuais Você Colocava ali Uma hora Não chegava Ficava uma hora não E cinco minutinhos Estava saindo Eu botava ali Assistia o Um filme, né? Aquele filminho maroto E pronto Lá tinha lá Toalhinha Tinha tudo Para você Lavar o gosto Entendeu? Enxugar a cabeça Tinha bastante ali Daí depois saiu Tinha as cabines ali Individuais Aí montaram essa lojinha ali De brinquedo ali Então... É diferente E eu acho que funciona legal, viu? Porque... Tá sempre pilotado Ali, viu? Tá bom Só para vocês matarem curiosidade Valeu, pessoal Um abraço Bom dia Mas existe, viu? Só para vocês saberem que existe E eu acho que é a única que eu vi assim Na rodovia É a única que eu vi É... Isso é a coisa mais natural do mundo, né? Mas... Tem gente que... Prefere se... É... Não... Não falar sobre isso Valeu, pessoal